Eu sei que a gente ama o Jurassic Park, né? Jurassic Park é uma franquia que fez parte da vida da gente, desde sempre. Vimos quando a gente era criança, pra mim foi uma das melhores experiências de assistir Jurassic Park nos cinemas. Foi um dos primeiros blockbusters que eu vi no cinema, se se pensar. Acho que ao lado de Terminal do Futuro 2 e Jurassic Park, ali no comecinho dos anos 90. Batman o Retorno, que também tu viu no cinema. Batman o Retorno, mas foi ali no comecinho, todos eles no comecinho dos anos 90, né? Foi nesses três filmes, né? Do Batman o Retorno, mas muito mais Terminal do Futuro 2 e muito mais ainda Jurassic Park. É, o Jurassic foi uma experiência... Foi uma experiência absurda e surreal e quebradura de paradigmas e tudo mais. E eu acho que Jurassic Park, pra gente, ele acabou fazendo... Fez parte da nossa formação como cinéfilo. É gostoso ver o que o Spielberg fez no primeiro Jurassic Park. Foi legal voltar ao Jurassic World ali, né? Que era 14 anos depois e tudo. Mas deixa eu perguntar pra vocês aí, cara. Será que não era a hora de Jurassic Park acabar, não? A franquia encerrar? Eu sei que é uma franquia extremamente lucrativa. Extremamente lucrativa. O Jurassic World aí, cara, juntos, os dois, faturaram mais de 3 bilhões. Os dois filmes anteriores. Eu tô nem contando o terceiro não, tá? Só os dois anteriores. E, Juras, esse terceiro tá projetado pra o primeiro final de semana nos Estados Unidos. Eles tiraram o primeiro do mercado internacional antes de ir pros Estados Unidos. Tá projetado pra 125 milhões. Primeiro final de semana, mais que Top Gun. Mas, Juras, eu acho que você acabou respondendo a própria pergunta. Porque, apesar da franquia talvez esteja desgastada, ela é lucrativa. E dinheiro ainda comanda essa parada. Porque se sustenta na... Eles querem se sustentar na nostalgia e gira dinheiro. O filme é ruim, mas vai girar dinheiro. E aí, pra eles é, tá bom, vamos apertar mais um pouco essa franquia. Mas será que a gente vai... A gente, vendo o final dessa trilogia aqui, a gente vai estar empolgado pra ver um próximo, assim? Tipo assim, cara... Eu acho que, por causa desse filme, eles colocam a franquia na geladeira e vão esperar mais alguns anos até ficar... Sabe? Até voltar esse desejo de a gente querer revisitar esse universo. Mais ou menos o que rolou do 2 pro 3, né? Você teve o 2 que o Spiel que dirigiu. Foi um sucesso, apesar de não ser tão bom quanto o primeiro. Mas foi um sucesso. Passou um tempinho. Colocaram nas mãos de um diretor mais ou menos... menos conhecido, que é o Joe Johnson. Que eu gosto dele como diretor. Eu gosto de Capitão América. Eu gosto de Rocketeer. E que fez uma aventura qualquer. Com a franquia e... A trilogia terminou numa franquia qualquer. Terminou numa aventura qualquer. Eu nunca pensei... Sequeira, eu nunca pensei... Que assistindo um filme do universo Jurassic Park... Eu ia escutar o tema do Jurassic Park e eu ia falar assim... Eu não aguento mais, mano. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais isso aqui, mano. Tudo da hora. Eu consigo... E eu falei... Não tá dando certo. Vocês estão estragando a minha música. Vocês estão estragando a música. A gente... Literalmente a gente saiu de uma semana com o Top Gun. Que foi da nostalgia feita do jeito certo. Conseguiu lidar com todos os temas da maneira correta. E ele repete... E assim... Ele faz muita homenagem pro primeiro filme. A estrutura é até parecida. Então assim... Música de todo. Só que... A coisa anda. A coisa anda. Mas tem uma diferença aí, Rogério, né? Mas tem uma diferença. Tem duas diferenças. Trinta e cinco anos de um filme pro outro. Não. Tem uma diferença que o Top Gun Maverick... Tá voltando... Trinta e cinco anos depois... De um filme único. Jurassic Park e Domínio... É depois de cinco filmes da franquia. Sabe? Tipo... A mesma coisa com o Mad Max. O Mad Max... Os três filmes pararam lá atrás, lá. E outra coisa... Quando o diretor voltou com o Mad Max Estrada da Fúria... Foi muito tempo depois. E outra... Tava na mesma mão da galera que mexeu nos filmes anteriores. E uma pegada... E uma pegada diferente. Tanto é que o próprio Max acabou sendo quase coadjuvante no próprio filme. É. O filme da furiosa. Mas tava na mão... O Top Gun Maverick tá na mão do Tom Cruise. Que participou do produto original. Tom Cruise, Jared Burkheimer. Tá na mão do... Eu esqueci o nome do diretor. George Miller. Do George Miller, sabe? Os caras têm... Dessa leva que a gente falou no começo. De ter voltado à franquia. Eu acho que o único que voltou pra mão do criador e não deu certo foi o Terminador do Futuro. Que voltou pra mão do... Mas não foi ele que dirigiu, né? O James Cameron. É, tudo bem. Mas tava na mão dele e... Ah, não foi o Tom Cruise que dirigiu. E o Top Gun Maverick... Não, mas o James Cameron, ele só queria o direito de volta. Ele queria que voltasse pra ele. É isso. É isso assim. Parem de estragar meu... É porque ele quer que pare de fazer filme ruim. Se é pra produzir filme mais ou menos, eu mesmo faço, né? Esse eu mesmo faço. Deixa. O Jurassic Park, eu acredito muito que com o boom dos streamings e toda essa nova geração de como a gente encara as franquias e o audiovisual, eles vão colocar na geladeira e esperar um tempo, porque realmente o filme vai ser bombardeado pela crítica. E no futuro, eles vão começar... Já foi. Já está sendo. Já está sendo. Mas não é nem a crítica, não. Eu não conheço... Eu conheço já algumas pessoas que assistiram e absolutamente ninguém gostou. Vai ter. Obviamente que tem alguém aqui escutando e xingando a gente. Não, tem opinião. Eu gostei, eu gostei. No Rotten, no Rotten tá 40% pra menos. Tá sempre caindo. Tá de 40% pra menos. Eu consigo ver tranquilamente eles pegando essa franquia e trazendo ela de volta direto pro streaming, em algum outro produto. A Universal não vai desistir, né? A Universal não vai desistir de Jurassic Park. A Universal tem poucas franquias. A Universal tem poucas... O Velociriós que já tá, entre aspas, acabando, né? Fazendo uma história mais contida desse universo, porque temos um universo, né? Temos um mundo repleto de dinossauros. Antes desse, né? O reino ameaçado. Eu, Sequeira, a gente fez um vídeo conversando. Eu tinha que imaginar o futuro. Como seriam os dinossauros. Aí na capa tem um dinossauro com um olho... Tipo o Esternal do Futuro, sabe assim? O dinossauro robótico, meio Horizon Zero Dawn, sabe? Meio Rick e Morty, né? É. E aí, ó... O que era que a gente conversava na época, de pensar assim... Imagina, cara, os dinossauros livres, procriam e tudo mais, crescem de forma desproporcional e matam todos os seres humanos. Sim. É a profecia do Alan Grant, cara. É a profecia do Ian Malcolm. E aí, a minha ideia é que esse terceiro filme ia ser, tipo assim... O que foi o Planeta dos Macacos à origem, tá ligado? Eu vou fazer isso agora. Que era os... Eles tentando fazer experimentos e etc. E eles acabam criando dinossauros inteligentes e a gente, no futuro, teria dinossauros inteligentes inteligentes e que falavam, inclusive. Ué! Meu Deus! Aí, pô, não! Seus, velhos! Aí, pô, não! Vocês fizeram! Põe os macacos do Planeta dos Dinossauros, caralho. Mas, cara, se eles tivessem explorado... Ah, não, virou a família de dinossauros, cara, então. Mas, cara, os dinossauros, animais que não existem, colocados no ecossistema que não é deles, ou eles morrem, ou quem tá no ecossistema morre, certo? E, normalmente, é quem tá no ecossistema porque fica desbalanceado e morre tudo, entendeu? Então, assim, era isso que tinha que ter acontecido e era isso que... Cara, assim, eu não curto muito essa ideia, porque eu acho que quando a coisa é contida, ela dá mais suspense e tudo mais, né? Então, eu nunca curti essa ideia dos dinossauros soltos pelo mundo e tal. Mas, uma vez que isso foi criado lá no penúltimo filme, eu imaginei... Eu acho que todos imaginamos que você ia ter essas crises no mundo e esses caras iam ser chamados pra salvar ou as pessoas, ou os dinossauros, tentar capturar alguma coisa... A trama ia ter alguma coisa a ver com isso. E, não, porque acho que faltou uma certa coragem pra tratar esses assuntos. Mas, sério, é porque todo mundo deu as mãos e cantou cumbaiá. Todo mundo ali. Era só entrar em equilíbrio. Olha como a gente consegue voltar e fazer um paralelo com Star Wars. Que o episódio 9 deu ruim, né? É um filme totalmente desconexo da franquia. O roteiro é péssimo. Ele não... Vai pra lugar nenhum. É péssimo. Só que, ao mesmo tempo, a gente teve uma ótima produção, né? Que pegou um período da história ali do cânone de Star Wars que não era explorado e que era o Mandaloriano. Pra eles pegarem esse universo do Jurassic Park e transformar numa franquia, algo mais micro, algo... Uma história mais condensada, com começo, meio e fim ali, de um lugar diferente, joga pro futuro. Por isso que, respondendo a... Voltando pra pergunta do Jurandir, eu acho muito que, por mais que pareça saturado a franquia, eles ainda não vão deixar ela de lado. Ela não vai morrer. É como a gente falou, Guilherme, o curto funcionou. O curto foi bastante isso. Fazer uma história. Você quer mais um curto? Porque não é... Ninguém viu esse curto. Tem nem um... Onde é que a gente assiste? No YouTube. No YouTube. Eu acho que podiam fazer, assim, cinco jovens numa cabine e um velociraptor do lado de fora. Pronto. É isso. Aí vai morrendo por um... Diretor de rua, clube de filho número 10. Isso. Bota assim, ó, um negócio desse jeito assim. E aí, vamos fazer esse filme de terror. Meu Dino Crisis, tá ligado? Aquele jogo do PlayStation. Que aí a galera... É o Resident Evil de dinossauros? De dinossauros. Não, mas... Era maravilhoso. Mas não, mas você pode fazer... Quer fazer um negócio pequeno? Bota lá só um dinossauro, entendeu? Bota só um. É um só. Eles tem que caçar, só que eles não tem arma. Vai ser tipo um alien misturado com... Ou então faz esse negócio meio... É... Como é aquele... Do Eli Roth. É... Já os caras dá pra serem caçados lá. Me dizem, cara. Isso, é verdade. O reality show que a galera vai ser comida por dinossauros. Qual a chance da gente não ver? Se os dinossauros estão entre os humanos, os humanos são otários. Os humanos são uns bocó. Mexem tudo. Tudo que é sagrado, divino e tudo mais, eles mexem. Eu não duvido nada. Do nada ver o humano montado em veloce e rápido, tá ligado? E fazendo corrida de veloce e rápido aí. É, não sei como não botaram isso. Não sei como botaram isso. Já tinha uma rinha de dinossauro lá, né? Porque já tinha ali... É tão mal filmado esse filme, né? Tem a rinha e os caras tão lá apostando na rinha. Tem um tirano... Um pseudo tiranossauro andando atrás deles, assim. E eu fiz questão de... Eu falei, meu, isso tá acontecendo mesmo? Eles continuam apostando ali e eles ficam assim... Vai, vai. Porque os dois... Os caras tão brigando, né? Na mão lá, os dois caras. E os caras tão lá assim... Vai, vai. É um CGI tão porcaria que eles ficam lá... Vai, vai, vai. E lá no fundo o tiranossauro lá... O tiranossauro B lá. O que tá acontecendo aí, mano? Tipo... Ele tinha soltado e tava comendo todo mundo. Mas os caras continuam apostando aqui. Não, e repito. Perde a sensação de perigo, né? Não tem perigo, não tem nada, cara. Ele coloca boas ideias, que é a questão do mundo, com o tráfico de dinossauros, etc, etc. Que é algo que seria consequência pelos brujinhos saares que são todos no mundo. E não sabe aproveitar e joga todo mundo de volta no parque. Fica de boa aí. Isso é isso que vai acontecer. O impacto tá cheio. É isso que vai acontecer. A gente tá aqui dizendo assim... Pô, eu podia dar uma descansada. Precisa acabar. Descansa, Jurassic Park. Aí sabe o que vai acontecer daqui a um tempinho? Vamos confirmar? Mais um filme. Que a gente vai tá lá assistindo, porque a gente é otário. Com certeza. Não, o próximo vai ser Jurassic Universe. E aí ele vai fazer referência ao Jurassic World. Entendeu? É... Ele vai ser o parque do parque. Vai ser o museu do parque. Olha, o museu do parque. É um zoológico agora. É. Faz um zoológico lá de dinossauros. Podia ter alienígena também no meio, né? Aí começa lá tudo aí. Quer ganhar dinheiro em versão? Cadillac de dinossauros. Exato. Chama logo o Dominique Toretto. Chama logo o Dominique Toretto. E faz. E faz. Mistura Velocirioso e Jurassic Park. Cadillac de dinossauros, cara. Isso entrega a idade. Bota logo aí Jurassic Park vs Velociriosa. Essa é a próxima franquia, rapaz. Cadillac de dinossauros. Tá aí uma franquia do criador. Porque, olha, o que vai ganhar agora não é o poder da... Vamos entrar aqui. É o poder da família. Você acabou de assistir um pedaço do Rapadura Cash? Você nunca ouviu o Rapadura Cash? Quer ouvir mais sobre o que você acabou de assistir? Tem aqui link na descrição pra você ouvir o podcast completo. Podcast em áudio, aquela coisa maravilhosa. Aqui é um pedaço em vídeo. Mas o nosso podcast, o Rapadura Cash, é em áudio. Tá o link na descrição. Escuta lá que tá bacana demais.